Música Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Flamengo neste domingo 18h30 no Maracanã Um grande jogo, pois estarão frente a frente o Grêmio de Renato diante do Flamengo de Jorge Sampaoli Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Renato Portalupe Soares está no Rio de Janeiro com a delegação e é a grande esperança para o Grêmio trazer um bom resultado para Porto Alegre Neste conteúdo também atualizações sobre Michael e Iturbe Atacante, pelo menos um deles, que está próximo de reforçar o tricolor Tudo tudo a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo super, super E viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Renato Portalupe Para este jogo contra o Flamengo O Grêmio que busca a manutenção deste bom momento no Campeonato Brasileiro Pois após a vitória no Grenal Teve aí também três pontos diante do Atlético Paranaense fora de casa Pelo Campeonato Brasileiro E também vem de vitória diante do São Paulo no último domingo na Arena Vamos à lista André Henrique e Zinho São esses os jogadores que estão com a delegação no Rio de Janeiro O Grêmio finalizou a sua preparação em um treinamento nesta tarde Nas Laranjeiras, histórico estádio do Fluminense E a equipe saiu de Porto Alegre já com a formação praticamente definida Provável time Gabriel Grando no gol Os três zagueiros Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman João Pedro, o ala pela direita Vilha Sante, Carbagio, Bitelo, Cristaldo e Cuiabano Na frente, Luizito Soares É desta forma que se encaminha a escalação do Grêmio para este jogo contra o Flamengo O rubro negro carioca de Jorge Sampaoli E o Grêmio buscando aí essa manutenção na ponta de cima da tabela do Brasileirão E se trazer aí um bom resultado Olha só, depois das datas FIFA A sequência que terá o Grêmio em Porto Alegre O América Mineiro e também o Coritiba Então é uma partida que o Grêmio vai com toda a força Para buscar um resultado positivo E diante também vai sofrer uma pressão por parte da torcida rubro-negra Que certamente vai comparecer em grande número no Maracanã Atualizações aqui sobre primeiro o Michael O Grêmio tem muito otimismo em fechar esta contratação O próprio Renato já disse mais de uma vez em entrevistas coletivas Que conversa com o atacante diariamente Que tem uma vontade do atleta em atuar e trabalhar novamente com o Renato Só que agora o que está pendente é um acerto entre Grêmio e Al-Hilal E é justamente o mais difícil Até porque o Michael é um protagonista do clube da Arábia Saudita Ele tem contrato em vigor com o clube E por isso o Al-Hilal pode complicar uma saída do atleta Mas o Grêmio, repito, tem muito otimismo nesta contratação É o grande sonho de consumo na Arena após a contratação de Luizito Soares Sobre Iturbi, jogador que nasceu na Argentina Naturalizado paraguaio Está no futebol da Grécia O Grêmio já formalizou uma proposta Já tem uma sinalização positiva do atacante para aceitar E as partes envolvidas na negociação Querem até a terça-feira definir esta negociação Para que o Iturbi chegue em Porto Alegre E é também um atacante de velocidade Canhoto, habilidoso E o Renato sempre falou tanto dos extremos pelo lar do campo Tanto o Michael e principalmente o Iturbi Que está próximo de ser aí finalizada a negociação Ele está aí muito próximo de fechar com o Grêmio Até dezembro de 2024 Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos